Thaís Heredia de volta aqui no nosso estúdio. Ele já está avisando que os juros vão subir e com isso já está tentando se proteger das críticas que fatalmente virão, especialmente, da ala política do governo? É, o que ele está tentando fazer, né, Márcio, ele já convenceu boa parte do mercado, dos economistas, dos agentes econômicos em geral, que ele está comprado com a independência do Banco Central. Ele está fazendo isso. Ele também não interfere mais nas críticas que o governo faz ou as lideranças do PT diretamente ao presidente do Banco Central ainda, né, o Roberto Campos Neto. Isso vem desde o Palácio do Planalto até os partidos e tal. Ele está fazendo isso e ele tenta falar com certa suavidade, ele usou a expressão, é lógico imaginar que diante do cenário de hoje os juros vão subir. Então, ele está dizendo o seguinte, o Banco Central não tem outra alternativa que não subir os juros. Daqui a pouco, eu vou voltar aqui para a gente dar uma olhada nas previsões do mercado para as taxas mais para frente. Mas eu acho importante dizer aqui o seguinte, faltam duas semanas para a última reunião do Comitê de Política Monetária. O Roberto Campos Neto deixa o governo no dia 31. Hoje o Galípulo disse, eu estou feliz porque a gente está fazendo uma transição bastante íntegra, bastante respeitada. É a primeira transição de um Banco Central independente. É um momento importante, ele sabe disso. O nome que foi apresentado para o lugar dele na diretoria de política monetária, que é um profissional que vem do Bradesco e vai assumir, o Nilton Davi, que é um cara extremamente experiente, foi super bem recebido o nome dele. Então, o que ele faz é realmente tentar blindar o Banco Central como instituição. Ele já comprou essa ideia de autonomia e de blindagem da instituição. O que ele não vai levar nunca é a parcimônia e a aliança da política do governo. Obrigado, Thais Herédia.